Obrigado meu estado, eu te amo sem igual Sinto bem com a ser goiana, não nego o meu natural Sou no norte de Goiás, a minha terra natal Nas margens do Maraguaiá, a ilha do Bananá Tem uma velha canoa pra minha navegação Nas margens daquele rio, aumenta minha paixão Eu vejo um índio moreno, pra mim você dar a mão Com linda tanga de perna, faz permer meu coração Contemplando a pardezinha, meu remo não atrapalha Vejo um lindo cara já, sozinho nas brancas praias Aquele rosto trigueiro, onde a beleza desbaia Meu nome ele fala bem, canoeira do Araguaia Meu nome ele fala bem, canoeira do Araguaia